Roberto Silva! Música Música Alô, Alacrano! Música Em nome de Raíl do Promoções, é de Leonido Promoções, Roberto Silva pra vocês. Vamos, Wesley! Música Quero ouvir? O amor Não é igual ao seu Que não ficou Guardado no meu pé Simbora Rocha Música Desde que você se foi jamais eu fui feliz Tentei recomeçar a minha vida Agora o passado me atormenta por tudo o que eu fiz Preciso encontrar outra saída Em outros braços que eu já vivi Foi diferente tudo o que eu senti Ninguém ainda fez amor comigo Como você fez Você é tudo o que eu quero ter É a razão maior do meu viver Te amo Agora eu quero ouvir a Lagoa Nova comigo cantando Diz O amor O amor de quem? O amor de quem? O amor de quem? Não é igual ao seu É uma coisa à toa Que não ficou Guardado no meu pé Guardado no meu pé Igual você Ei, ei, ei O amor de quem? O amor de quem? Não é igual ao seu É uma coisa à toa Que não ficou Que não ficou Guardado no meu pé O Paraíba, flor A Lagoa Nova, diferente Cê mais uma de Raíldo, promoções Em outros braços que eu já vivi Foi diferente tudo o que eu senti Ninguém ainda fez amor comigo Como você fez Você é tudo o que eu quero ter É a razão maior do meu viver Te amo Mas Quero ouvir a Lagoa Nova comigo Diz O amor O amor de quem? Não é igual ao seu É uma coisa à toa Que não ficou Guardado no meu pé Igual você Ei, ei O amor De outra pessoa Não é igual ao seu É uma coisa à toa Que não ficou Guardado no meu peito Igual você Oh, Roberto Silva! Arrocha, arrocha